Boa noite, o UxTV Notícias está no ar, veja quais são os destaques desta edição. Consumo de peixe no mundo alcança níveis históricos, segundo um relatório internacional. A média mundial por pessoa é de 17 quilos por ano. Os usuários de sistemas de comunicação móvel que nem pensam em adquirir produtos que não tenham essa marca inovadora. Agora, no UxTV Notícias. Normalmente associamos o consumo de peixe à praia. Isso porque é lá que costumam estar as espécies mais frescas e saborosas. É no litoral que o nosso apetite para o peixe se abre com mais facilidade, de preferência de frente para o mar. Mas aqui na cidade o consumo cresce a cada ano que passa. Sem contar que o peixe ajuda na prevenção de diversas doenças, entre elas do coração. Seu Olívio vem a esta peixaria em Caxias do Sul pelo menos duas vezes por semana. O filé de anjo tem espaço garantido em seu cardápio. Muito bom o peixe. O peixe é bom para a saúde. Foi recomendado até para os médicos comer peixe. De acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, publicado agora em janeiro, o consumo de peixes no ano passado teve uma média de 17 quilos por pessoa. Isso significa que para cada 3 bilhões de pessoas, os peixes representam 15% da dieta de proteínas de origem animal. E quem acha que peixe é consumido só na sexta-feira santa se engana. Décio atuou no mercado do peixe há 35 anos e afirma que a cada verão há um aumento de até 15% nas vendas. Pelo fato de ser uma comida bem mais leve, uma comida saudável para o verão, então no verão ele aumenta assim 10, 15% sempre do que o consumo geral durante o ano todo. Então, semana santa nem se fala, né? O pessoal pegou o hábito de consumir mais peixe, principalmente a classe média para alta. Não é aquela faixa assim que só lembra de comer peixe na semana santa. Os peixes que são vendidos por Décio vêm de Santo Ângelo, aqui no estado, e de Itajaí, em Santa Catarina. Mas a maioria dos filés são importados, como a panga, que vem do Vietnã. Nós temos aqui sempre ofertas de carnes de peixe a um preço bem melhor do que a carne de gado hoje. De acordo com esta nutricionista, os peixes possuem nutrientes e proteínas importantes para a manutenção do nosso organismo. Eles são ricos em ômega 3, que ajuda no tratamento de inflamações, diminui o risco de doenças cardíacas e principalmente previne o desenvolvimento do mal de Alzheimer. A indicação é duas vezes por semana, ele se possível assado, não passar de 40 minutos. Então ele tem um tempo de 35 a 40 e aí buscar o que está adequado à população. Eu também indicaria a sardinha, que é um tipo de peixe que tem todas essas propriedades. Então não espere até a Semana Santa para se deliciar com uma receita de peixe assado, como esta da dona Vilma. Assar em uma assadeirinha, bota um temperinho e faça com purê de batata. Recomenda para todo mundo agora nessa época? Gostoso, maravilhoso. É saudável também, né? Muito saudável. Bom, aqui comigo agora no estúdio o biólogo Otávio Valente Ruivo. Ele é do Instituto Orbis de Proteção e Conservação da Natureza, aqui de Caxias do Sul. Boa noite, Otávio. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Otávio, primeiramente, fala um pouquinho para a gente do Instituto Orbis. Quais são os objetivos de vocês com esse trabalho? Bem, o Instituto Orbis, ele é, na verdade, ele surgiu, é uma ONG ambientalista, né? Daqui de Caxias do Sul mesmo. Foi fundada no dia 1º de agosto de 2005. Nós fomos egressos daqui da Universidade de Caxias do Sul, biólogos, né? Fomos estudantes, nos formamos aqui, né? E nos juntamos para fazer essa entidade. É uma entidade sem fins lucrativos, é do terceiro setor, né? E depois nós conseguimos a qualificação de OSCIP, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, junto ao Ministério da Justiça em Brasília, no ano seguinte, 2006. Bem, o nosso objetivo primeiro é justamente o que o nome já fala, né? É conservação e proteção do meio ambiente. A conservação, o conceito de conservação, na verdade, em biologia, ele é um pouquinho diferente do senso comum. As pessoas usam muito a palavra preservação. Mas, na verdade, em biologia, em ecologia, a palavra preservação, ela significa a retirada do ser humano e a preservação do local intacto, sem o ser humano junto. E a conservação, ela mantém o ser humano no seu lugar. No uso, na junção do ser humano e natureza. Então, plantações, ocupar o local, atrativos turísticos, ou qualquer outra coisa que possa ser feita junto, ser humano e natureza. Essa é a conservação. Tá certo. Agora, Otávio, essa questão do peixe, do consumo de peixe que vem crescendo, que impacto tem isso na natureza? Bem, o consumo de peixe, que é muito bom mesmo, a nutricionista já nos mostrou, né? E a gente sabe que é muito bom, né? A gente aqui na Serra até não é tão acostumado a comer ele, né? Que é muito leve e coisa assim, né? É verdade. Mas a gente sabe, muito saudável nessa época que a gente vai pra praia, principalmente, a gente tem uma oferta muito grande de peixe. A gente come o peixe e a gente nem sabe de onde veio também, né? Muitas vezes até aqui em Caxias mesmo. Mas essa é uma questão de saber qual peixe e da onde veio, né? E qual espécie de peixe. Algumas espécies de peixe, elas estão com problemas de reprodução. O lixo mundial inteiro, ele escorre para o oceano. O ser humano usa o oceano como a sua grande lata de lixo. Que horror isso! É o fim do mundo, na verdade. Mas, na verdade, é realmente o início do fim do mundo. Porque o nosso aporte de oxigênio, ele vem do oceano. Então, se nós matarmos o oceano, nós estamos matando a todos nós mesmos. A base da cadeia alimentar do mundo inteiro, ela vem do oceano. A vida surge, porque a vida surgiu no oceano. Então, nós estamos ligados ao oceano. Nós temos uma conexão à água, que vem daí. E nós gostamos muito de, socialmente, chegarmos nas férias e aproveitarmos tudo que dá, da maneira que puder ser mais intensa. E isso daí é o que o ser humano gosta muito de fazer. Mas só que, hoje em dia, nós estamos chegando num momento em que não tem mais volta esse tipo de atitude. Nós temos que saber as consequências, porque existem espécies, chaves, inclusive, que estão sendo exterminadas. A população mundial tem crescido muito. E cada vez mais pessoas, então, vão... Esses números vão sempre aumentar, porque a população aumenta. Então, isso é inexorável, vai continuar. E a consciência ambiental não aumenta na mesma proporção do consumo. Exatamente. Não é? E essa consciência, ela é lenta. E a gente consegue atingir, principalmente, as crianças. Só que as crianças, elas têm um momento de criança dela, e elas têm uma amplitude na sua atuação familiar. Elas conseguem atingir o núcleo familiar em algumas coisas, mas elas não têm como conversar sobre isso que nós estamos conversando aqui agora, nesse nível. Elas têm uma persuasão bastante grande com a família. Então, no lixo, colocar ali, colocar lá e tal, né? Mas agora, se ela for falar do peixe, que aqui na serra nós não estamos tão, tão próximos do peixe assim, né? Muita gente vai pescar aqui na serra, come bastante peixe dos nossos rios aqui, né? Dos nossos rios, é. Mas isso também tem consequência, porque os nossos rios também têm poluições, e depois a gente reclama que tem muito borrachudo, ou que tem muito mosquito, porque os peixes comem larvas desses ovos e larvas dos mosquitos borrachudos, coisas desse tipo. Bom, então a dica, a informação principal é ficar atento à procedência, né? Isso, tentar saber qual espécie. Daquilo que a gente consome. Hoje, com o santo Google aí, que nos dá muita informação. O cara mais bem informado do mundo, eu digo. A gente consegue saber, sabendo o nome da espécie, tu consegue saber qual é a situação que ela está. O que que tu está atingindo com a tua compra. Tá bom, então. Otávio Valente Ruivo, biólogo, muito obrigada pela tua entrevista aqui no XTV Notícias. Em seguida tem a previsão do tempo. Nós já voltamos. E aí E aí Tchau.